Presidente da Comissão E trata assunto de infraestrutura, Abel Pires Atetem. Comissão E, Simona Queixa, quando o funcionário atu-se da Ressin nebe a empresa pública, be a Timor-Leste, para ser ane-contrato. Além de, deputado conto António Verdeal, russo-presidente, be a Timor-Leste, atu-bele, teto-situação, ne, nunela-bele, prejudica e mania-mores. Ministro, Ministério de Obras Públicas, o presidente da empresa pública, be a Timor-Leste, né, lá coi-haté, né, lá coi-rona, emma selo, né, anõem, lia-fuambadak, maka atu-de-handeit, a-rogante teves. Ladum-dia, no pior liutang, maka-de-hand, monta a estrutura e a empresa pública be a Timor-Leste, mai-ju-si instrumento político e rei. Nune-mos-ha-or-rona de-han-kata, salário nebe a turba presidente e a empresa pública be a Timor-Leste, hamutu-ko-visse na enrua, salário ne, bot liu-fali órgão subrenie-sira. Mas Kino, deputada SNRT, Virzini Anabelo, considera, decisão referê-la-os buatfong nebe akonte se governação da Walonian. May hau hau lakuforda kita, tambah huker se governação indonesia, sedem akonte programa inti makne exoneração. Iha ministeri hut-hutu, nebe agar tohida, ide agone hau lakuforda kita. Iha firkata si continua. Se itadia italah hirikor, neitabosok. Neitabosok. Malo. Ida nem a kakontese duni. Deputado bancara PD, Adriano Nascimento, recomenda be partidu Fertelenho Kuntu, atu coordena o primeiro-ministro Tauru Matanduak, atu buka solução. Tambah actune bela saitu sangka lição la diak bafuturu, banjira partidu selo kukung. Diaklu koleh di diak. Ema esperiencia it labela ha sai. Satana esperiencia tinan turnulu, hatnulu. Ita ha sai, depus tau ema founida. Nem makna estado kontinimado, kontinimado o politikano. Tambahin partidu todo tem que resolver. Para a minha confiança, anudar a oposição, a minha confiança, catak itena nação, e mudança, lau paoin, o ema matena, o ema qualidade. To notícia nefosai, GMN se dá o calo confirmação, ho parte a empresa público B Timor-Leste. Fátima Pereira, Cesar Guterres, GMN.